e tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no agronócio chegamos na horta do seu ailton e ele tá ó trabalhando esse é esse é trabalhador demais é o paranaense bem trabalhador apesar que todos os paranenses são trabalhadores um abraço para todos os paranenses um abraço para o paraná e aí seu ailton estamos colhendo rabanete é comecei comecei de novo né começou de novo seu ailton eu tenho imagem que vou mostrar para o pessoal aqui do senhor regando esse rabanete hoje está fazendo 29 dias que o senhor plantou esse rabanete é faz quantos dias que o senhor está colhendo eles 8 eu já colheu porque eu tô vendo aqui tem um canteiro colheu tudo hoje não né já tem já um uns dois desde segunda-feira já comecei tirar um pouco já tirar um pouco na segunda-feira contar aí uns cinco dias o senhor conseguiu colher esse rabanete aqui então com 24 dias menos menos de menos de um mês menos de um mês mesmo na verdade pessoal fala que o rabanete é 30 dias é mas esse que nasceu rapidinho ele adiantou adiantou realmente estou vendo aqui e seu ailton qual a variedade de rabanete que o senhor tem aqui marcos eu fui lá embaixo lavar os rabanetes aproveitei lavei dois maços para trazer para mostrar limpinho o bolso e itá que está aqui ó na sacola dois maços de rabanete um um de cada variedade a atação duas variedades o seu planta aqui é que tem duas variedades aqui ó esse aqui ó esse que a folha é mais curtinha você pode ver a folha curtinha ó ó tá vendo tá vendo o nome desse rabanete é reticast 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 deixa eu ver o caloço dele ó pode ver bonito isso é o reticast reticast agora aqui vou te mostrar outro você pode ver se for dois juntos e pode ver que a diferença da folha ele tem foi mais comprida tem tem maior é para você ver e isso aqui é o recefe ó ó esse é que é aquela semente boa que o senhor falou esse é maior é maior e plantado no mesmo dia no mesmo dia no mesmo dia olha só vou mostrar o pessoal a esse o red é de chate aqui e o recife aqui o recife aqui seu ailton o valor da semente é uma mais cara que a outra não é esse red cast e ele ele é mais caro é mais caro mais caro a latinha de 95 a 100 reais ela tinha de 100 gramas e 100 gramas e esse quis 100 gramas é 75 reais é mais barato é é mais barato e eu acho mais bonito é ele é novo o senhor falou né e é uma variedade que não tem ser muito no comércio que não é todo lugar todo lugar que você vai procurar que acha o pessoal estava comentando do outro rabanete que o senhor colheu as dicas que o senhor deu no outro vídeo o pessoal está perguntando aonde acha esse tipo de semente tal e aonde acha esse oito pessoal vem aqui oferecer o senhor o senhor compra de algum lugar específico não eu tenho eu tenho um fornecedor que que fornece pra gente o rock né ele ele já tem uns quase 30 anos quais aqui junto com a gente começou a então e hoje o trabalho ele trabalhava de empregado assim pra outra empresa hoje trabalha por conta própria legal e então ele é o rock rock e se o antigamente ele trabalhava com o naniwa naniwa é é fornecedor também não entendi tem depósito semente de adubo só eu vou mostrar agora a diferença de um ponto na terra pra gente ver no plantio que o senhor fez aqui na terra você pode ver aqui ó esse aqui do lado esse aqui ó esse canteiro que do lado é o headcast e olha aqui ó o o o o o recife como é que tá e realmente a as folhas ele são maior a diferença mas tem uns carro assim aqui só grande também tô vendo um ali não tem ele 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 cresce senhor pode ver ó tá vendo ele fica grande também mas o esse aqui é a qualidade da folha ó tá vendo ó ó entendeu entendi seu aí agora vamos falar um pouquinho do manejo do rabanete aqui do senhor senhor adubou fez alguma coisa ou não só plantou e deixou nascer o rabanete é o seguinte o rabanete não você não pode jogar adubo você não pode jogar esteco a única coisa que você joga na terra é um carro é um carro é um carro então você pode jogar na terra a prainar e depois riscar e plantar como você pode samiá depois jogar por cima e cobrir entendeu e aí e aí a irrigação seu aí como o senhor faz liga toda semana todo dia como que não abanei a banheira tem um segredo que quem é uma planta que gosta muito de água você plantou nasceu se é muito quente vida coisa dá uma refrescadinha mas é uma coisa que vai mais pela natureza não precisa jogar muita água puxa legal é será muita água isso é outro outra coisa que aproveitando que o senhor sabe muito de rabanete o senhor não repete a cultura no mesmo canteiro de rabanete inclusive ia falar pra você isso o rabanete o rabanete tem que fazer mudança né onde você colhe rabanete pelo menos dois três meses você planta uma cebolinha você planta um alface planta uma couve e descansa a terra né do rabanete depois aí você vota entendi no mínimo uns três meses três meses porque se você plantar o rabanete repetir no mesmo lugar você vai 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 ter muito prejuízo vai vai rachar ou vai dar também problema assim de que doença né ele fica preto entendeu é então que nem aqui mesmo tá tirando rabanete vou plantar aqui um quento e pode tirar um quento ou eu planto o rabanete mesmo o planto rabanete em outro lugar que plantou a mais tempo e descansa que mais um pouco tá certo entendeu tá certo seu aí pra você ver né que eu lavei ele trouxe pra você ter visão que o bicho é bonito no limpo né e rabanete é bonito né você faz massa é é uma hortaliça bonita bonita de saber se você pegar que três na manhã e e vou fazer salada não dá para a família comer a dar ou porque o é uma coisa gostosa mas você não come se muito então é um máximo a maioria desse que dá pra você você ter a base a comer semana semana é exatamente junto com a banheça apanhar o fácil apanhar um tomate vai você não vai comer rabanete por verdade é não vai misturar é uma coisa saudável né faz bem para a saúde mas bem vai colher quantos quantas duas 18 eu já tirei um pouco aqui aqui na verdade eu vou tirar mais 22 mas 22 mas 22 mas que eu já tirei dois lavei inclusive você vai levar eu vou tirar tirar duas duas e se doem massa vai dar para a sua casa o seu obrigado é bom mas vai ser mais sua casa então a bonita aí ó aí vou ó tá vendo que o meu rabanete hoje pode falar patroa lá que hoje tem salada de rabanete a nossa o seu obrigado tá bom vamos acompanhar o seu escolher essas duas em esse é seu deixa eu ver quando tem aqui pra mim pra mim confira não tirar sobrando não sei oito dez doze quatorze eu tenho que mais dez mas mas dez mas não é o senhor vem por quanto o maço aqui de rabanete ou sorvente produzir eu tô vendendo por 12 na verdade o ele ele é amassado né que massa só que nem que ele é amassado em fraco e eu sempre posso rematar em caprichado para pessoa não reclamar né porque se falasse poste mas se você tá vendendo 20 reais a dúvida dele é amassado quanto que vai ser o normal 40 pau por cento não mas você não pode olhar por isso porque o o remassado caprichado a 20 reais compensa porque você vai mexer nele você vai e outra a semente é cara é caro rabanete a semente é caro semente é caro você pode ver uma latinha de 100 gramas dá pra plantar cinco canteiros não dá um rendimento grande tá certo entendeu mas é uma coisa que compensa né compensa né como ele vem rápido nessa porque você vai plantar um alface alface você tem que gastar dinheiro com a muda da bandeja você vai ter que gastar dinheiro com esterco você vai gastar com os outros produtos sem para cuidar dela assim né o o adubo esse que não vai nada esse que não vai nada e isso que é uma coisa se você se você falar se eu vou lá na casa do baía vou fazer um uma compra para pagar com o rabanete daqui 30 dias você tira semente realmente pai e paga a prestação exatamente então eu não tinha pensado dessa conta não é verdade então rapaz o hoje hoje em dia só não ganha dinheiro quem é mole porque o cara que é guerreiro trabalha e se ele fazer uma conta ele paga não vai correr o risco de já vou atrasar quando não se ele plantou joga contra uns cinco dias pra frente e planta o jeito que vai dar tempo de chegar aí tá certo é verdade é verdade 3 3 6 6 e 2 8 fica mais duas embira aqui bem aqui perto da cebolinha nem para tirar ali mas vamos lá mas é mas deve mais aqui também tem essa cebolinha essa cebolinha é eu peguei eu peguei de uma terra que a cebolinha estava bem bem fraquinha não desenvolvia nada mudei ela pra cá olha pra você ver que cebola bonita bem bonita mesmo aí você vê que não tem esse negócio de terra ruim não é é o trato se você plantou cuidou já pode ter certeza que vai vir bonita bom então com o rabanete vamos lá a esposa ficou em casa né é né tá sozinha e aí eu fiquei sozinho e já não tô podendo correr muito que no caso do pé né que já não tá bem aí a gente vai levando é com certeza a patroa enquanto a patroa fica em casa para cuidar lá que o pedido tá fazendo a garagem a descansa também um pouco né isso é bom eu acho que eu acho que é bem merecido ela ficar em casa mesmo pouco a mulher na verdade ela tem que ser valorizada eu não é aquele negócio que o homem para a mulher é só para ficar em casa e lavar prato e isso é conversa meu hoje em dia hoje em dia os homens estão perdendo para a mulher ah tá ou se perde você pode ver eu passa três três quatro quatro carros e também tem um carro que de um homem dirigindo três é mulher quer dizer antes mulher nem no volante não pegava pois é né senhor aí hoje tá dominando os trânsitos por aí quando acontecer quando acontecer assim o uma barbeiragem uma coisa errada ele fala só podia ser mulher não é isso que falava é exatamente mas mas você pode ver que a mulher vez ainda respeita a mulher não bebe não faz coisa errada talvez vamos tá com a mão na direção e outro na latinha ó que é ridículo né a vida e direção não combina né é verdade é verdade eu pensei se o pessoal tivesse um pouco de consciência de tudo isso muito acidente evitava de acontecer né evitar é isso aí obrigado por me receber mais um dia aqui nada estamos estamos juntos valeu vamos descer para baixo então vamos lá vou